E a segunda turma do Supremo negou nesta terça-feira recursos de Nelson Meurer e manteve a condenação do ex-deputado federal do Partido Progressista. A turma também julgou outros casos envolvendo a Operação Lava Jato. Acompanhe na reportagem de Carla Lucena. Condenado em maio do ano passado pelo STF, Nelson Meurer questionava apenas de 13 anos, 9 meses e 10 dias de prisão. O ex-deputado federal foi o primeiro condenado até o momento pelo STF na Lava Jato e vai responder por corrupção e lavagem de dinheiro. O relator, ministro Edson Fachin, disse que não há nenhuma ilegalidade na decisão que condenou o ex-deputado do PP. A decisão foi unânime. Não há na dosimetria nenhum reparo a ser feito no acréscimo decorrente da valoração negativa das circunstâncias do crime diante da efetiva comprovação de que o embargante com a sua conduta recebeu ao menos R$ 4.552.000 em vantagens indevidas, submetendo-as posteriormente a processo de lavagem. A segunda turma também decidiu arquivar parte do inquérito que investigava o ex-ministro Ricardo Bezuini. Ele foi acusado pelo Ministério Público Federal de integrar a organização criminosa, formada por outros políticos do Partido dos Trabalhadores. O Supremo estava no exercício da competência, o Ministério Público não ofereceu denúncia, não pediu qualquer deliberação no sentido de persistir nas investigações ou nas diligências. E, portanto, o processo, quando não houve a oferta de denúncia e quando não houve qualquer pedido do Ministério Público quanto a ele, estava sob a jurisdição deste Supremo, que então haverá de concluir no sentido de que a não denúncia do recorrente e o não requerimento de novas diligências investigatórias conduz a que se possa depreender, não se teve exlumbrado, elementos mínimos para o prosseguimento do feito. Os ministros negaram ainda recurso do MPF, que questionava a decisão do STF de enviar para a Justiça Eleitoral do DF depoimentos de delação do Grupo Odebrecht, que citam o ex-ministro da Fazenda, Guido Mântega. Não só não há qualquer omissão, a matéria foi discutida, como prevaleceu no plenário agora, para definição de todos os casos, exatamente o que tinha sido a conclusão aqui, e que foi objeto de questionamento e da divergência que saiu vencedora. Nada obstante tenha formado a corrente minoritária, tanto aqui quanto no Tribunal Pleno, mas o voto de sua excelência é profundamente, como não poderia deixar de ser, coerente com a orientação majoritária que se formou. E rediscutir essa matéria seria, na verdade, retomar o fundo da questão no órgão fracionário após a definição do Tribunal Pleno. Em mais um caso envolvendo a Lava Jato, foi negado o pedido da doleira Nelma Kodama. Ela pedia para manter os termos do acordo de delação premiada firmado com a Polícia Federal, mas que não foi homologado pela Justiça. Para a defesa, esse acordo seria melhor do que o firmado com o Ministério Público, que foi homologado. A não homologação do acordo celebrado com a autoridade policial e, em seguida, a homologação de acordo firmado com o Ministério Público, não contrariam a autoridade do decidido por esse Supremo Tribunal Federal, na ação direta de constitucionalidade 5508, porque se tratam de atos anteriores ao paradigma tido como violado. O caso não é de reclamação, pela singela circunstância de não se ter nem qualquer afronta, a garantia das decisões do Supremo, porque ela não existia, e, de outro lado, porque também a questão de competência, que é outro objetivo da reclamação constitucional, sequer é posto em questão neste caso. Não havendo essa relação de anterioridade, e no caso não há, porque o paradigma sobreveio à prática dos atos de que se reclama, torna-se ausente, no caso, até mesmo o próprio interesse de agir. Os ministros também confirmaram que o jornalista Paulo Henrique Amorim não vai ter que indenizar o banqueiro Daniel Dantas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tinha determinado que o jornalista deveria pagar uma indenização de R$ 250 mil por danos morais ao banqueiro por causa de matérias jornalísticas publicadas no blog de Paulo Henrique Amorim.